Música 188 é estar na reta E 120 na curva Troca do chapadão Só tem piloto de público Belobarão, barão E ouvi no podcast Tem quem tá nessa porra Troca do 5, 7 188 é estar na reta E 120 na curva Troca do chapadão Só tem piloto de público Belobarão, barão E ouvi no podcast Tem quem tá nessa porra Troca do 5, 7 108 é só na reta e 120 na curva Travado e safadão, só tem piloto de furo 108 é só na reta e 120 na curva 108 é só na reta e 120 na curva Travado e safadão, só tem piloto de furo 108 é só na reta e 120 na curva Travado e safadão, só tem piloto de furo Subindo, barul, barul e ouvindo o policial Quem tá nessa porra atropada, se que tete? 108 é só na reta e 120 na curva Travado e safadão, só tem piloto de furo Subindo, barul, barul e ouvindo o policial Quem tá nessa porra atropada, se que tete? Marul, barul e ouvindo o policial Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma